Música Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Tem muita gente indo às compras dos itens da ceia de Natal. E este ano esses produtos estão mais baratos. Frutas, farinha de trigo e bacalhau estão entre os alimentos que registram queda nos preços. E mais baratos também estão alguns dos presentes procurados nessa época. Cleide Lopes conta pra gente. Natal é tempo de reflexão, confraternização, mas também de celebrar com ceia, uma tradição mundial. E este ano o brasileiro terá mais fartura na ceia de Natal. Com o aumento da oferta de alimentos, os preços recuaram e devolveram parte do aumento registrado em 2016. Se em 2016 a gente teve uma ceia de Natal com aumento de 10%, em 2017 a gente teve uma queda de 7%, compensando um pouco aqueles aumentos acumulados em 2016. Então foi como um alento, um alívio. Olha, subiu muito lá atrás porque o clima não ajudou e agora o clima mais favorável contribuiu pra gente ter uma ceia mais barata. Entre os itens que contribuíram para a queda dos preços, segundo a Fundação Getúlio Vargas, estão as frutas e a farinha de trigo. O bacalhau, que disputa espaço lado a lado com o tradicional Peru, também registrou uma queda de mais de 12% e promete não salgar a ceia de Natal. Os números apontam queda nos preços e os consumidores comprovaram isso na prática. O Natal este ano vai ser melhor, melhor do que o ano passado. As frutas estão mais em conta. A vista do ano passado, ano passado estava bem mais caro. Vamos levar ameixa, pera, maçã, pêssego e todas as frutas que for necessário pra ceia. E o preço este ano está bom. Já os presentes em geral tiveram um pequeno aumento médio em relação a 2016, de 0,67%. Ainda assim, na lista de 19 produtos mais comercializados nessa época, alguns itens baixaram seu preço em relação ao ano passado, como o celular, o forno elétrico de micro-ondas e o aparelho de TV. Em contrapartida, bijuterias, calçados infantis e jogos de recriação subiram mais que a inflação. Quem está com dinheiro agora está, enfim, com alguma vantagem em trocar lá a geladeira, televisão ou mesmo presentear alguém com um celular novo. E nesse fim de ano, as crianças de até 12 anos que forem viajar desacompanhadas precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis no momento do embarque. Essa autorização pode ser preenchida pela internet. O documento está disponível no site da Agência Nacional de Aviação Civil e o reconhecimento de firma varia de acordo com as regras da vara da infância e da juventude de cada estado. Começou hoje a principal operação da Polícia Rodoviária Federal para coibir ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, consumo de álcool e acidentes nas estradas. Nesta edição, a Operação Rodovida conta com mais de 10 mil policiais e segue até o dia 18 de fevereiro. Final de ano, festas, férias e estradas lotadas. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o movimento nas rodovias brasileiras nessa época do ano aumenta quase 40%. Pelo menos na teoria, os motoristas já sabem direitinho o que fazer para ter uma viagem tranquila. Tentar sempre usar o cinto, andar na velocidade da via, não fazer ultrapassagem devida. Principalmente com a família, né? Aí que eu dobro mais ainda a vigilância nesse ponto aí. Nesta edição, a Rodovida vai contar com 10.200 policiais para monitorar 70 mil quilômetros de estradas federais, 210 radares móveis, cerca de 2 mil viaturas e 1.690 bafômetros vão dar suporte ao trabalho da polícia. E a operação produz resultados. Houve uma redução de 29% dos acidentes graves quando se compara a fiscalização de 2016 com o mesmo período do ano anterior. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque com certeza aqui é o governo federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Além do reforço na fiscalização, sempre vale lembrar que a atitude dos motoristas é o mais importante para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Há uma redução significativa, porém o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz. E a Polícia Rodoviária Federal também conscientiza os motoristas sobre a importância de se preparar antes de pegar a estrada. É importante fazer uma revisão do veículo, verificar freios, pneus, estepe e acessórios como limpador de parabrisas e extintor de incêndio. A gente acompanha aí ao vivo uma das saídas do Distrito Federal. Para quem vai pegar a estrada, uma boa viagem. A punição para quem fere ou mata alguém no trânsito estando alcoolizado vai aumentar. Daqui a quatro meses, motoristas responsabilizados criminalmente poderão ficar até oito anos presos. Beber e dirigir não combina. É crime e a pena foi ampliada. Quem ingere bebida alcoólica e pega um volante, ela está sujeita a matar. Se o teste do bafômetro acusar valor menor do que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar ou se o motorista se recusar a fazer o exame, a punição é administrativa. O condutor fica com a habilitação suspensa por um ano, paga a multa de quase 3 mil reais e tem o veículo retido. Já se feriu ou matou alguém sob o efeito de álcool, além da punição administrativa, o motorista pode responder por três tipos de crime. Em caso de lesão corporal, a pena varia de três meses a um ano de prisão. Para o homicídio doloso, quando há intenção de matar, a pena varia de seis a vinte anos de prisão. E a punição mudou para os homicídios culposos, sem intenção de matar. Antes, a penalidade variava de dois a quatro anos de prisão. A punição passa a variar de cinco a oito anos de prisão. A mudança na lei para o homicídio culposo passa a valer daqui a 120 dias. A partir de então, quem vai definir a pena é o juiz responsável pelo caso. Acho que essa, inclusive, é a forma correta de se punir. Ao invés de punições administrativas muito gravosas ou criminais, inclusive, pelo só fato, pelo perigo abstrato de se ingerir bebida alcoólica e não causar resultado nenhum, se pune alguém que causa um resultado, um resultado lesivo, um resultado de fato. Nós acreditamos que toda mudança que vem no Código de Trânsito Brasileiro em proteção à vida, ela é importante e vale a pena. Nós acreditamos muito nas ações de prevenção, nas ações que aconteçam antes que aconteçam os acidentes. Mas nós acreditamos que essa mudança e a possibilidade das pessoas serem presas, isso já vai fazer com que muitos condutores reflitam da sua postura na condução do veículo. Ou seja, vamos pensar duas vezes antes de beber e dirigir e conduzir um veículo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.